Quero te passar aqui 5 campeões que eles estão desbalanceados. Mas ninguém percebe, por isso ninguém joga. Com isso eu quero dizer que eles estão desbalanceados pra carregar. Ou seja, esses campeões estão roubados demais pra você carregar suas partidas e subir muito de elo. Oba! Não deixe de me seguir no Instagram, arrobaMeuCapsQuebrou, lá eu posso te ajudar a responder suas dúvidas. Também tô na luta pra bater aí a meta de 100k de inscrito. Tamo nos 60 e pouco, falta bastante ainda, mas eu conto com a sua ajuda pra chegar lá. E aí eu quero te perguntar, eu posso contar com a sua ajuda? Você pode se inscrever no canal pra me ajudar? Tamo junto, muito obrigado pela moral. Seu primeiro campeão desbalanceado que eu julgo, é claro que essa lista é baseada no que eu acho, no meu pensamento de acordo com os campeões, tá? Então não vem mandar nos comentários, ah, seu lixo, não sabe de nada, não sei o que. Isso aqui é a minha opinião, mas que eu acredito muito que eles estão desbalanceados e que eles são muito roubados pra você carregar e subir de elo. E o primeiro deles, eu tô falando pra caramba, o primeiro deles, ainda não falei qual que é, qual que é. É o que tá na tela, cara, é Evelyn. Evelyn é um campeão roubadíssimo pra você carregar suas partidas. Ela tem aquele poder de executar um alvo. O que eu quero dizer com executar um alvo? A ult dela é Execute, entendeu? Você vai matar o cara, você vai dar muito dano, né? O cara vai ficar low HP e quanto menos HP o cara tem, mais dano você vai dar. Por isso que é Execute, né? Por isso que é de executar, tá? Então funciona muito bem pra você finalizar um target. E fora isso, fora ele ter esse poder, ela é invulnerável também. Ou seja, quando você ulta, quando você casta a sua ult, né? Quando você aperta o seu R, você fica invulnerável. E isso é muito bom, cara. Você pode cancelar algum CC que o cara vai jogar em você. Você pode cancelar um dano que alguém vai te dar. Então, tipo, você tá quase morrendo. E aí você ulta, você vai tomar aquele último auto-ataque que vai morrer. Você aperta R, você não toma aquele dano. É muito bom, funciona muito bem. E além disso, também tem o dano em área, cara. Então você pode fazer, sei lá, você pode fazer uma jogada que você pega 2, 3 na sua ult e dá muito dano, executa os targets, assim. Então funciona bem, é muito roubado. Eu gosto muito de Evelyn. Fora que a passiva dela também, né? Quando você pega level 6, você fica invisível. E isso cria uma pressão global gigantesca, já que ninguém sabe onde você tá. E já que ninguém sabe onde você tá, você pode estar em qualquer lugar. Então a Evelyn é muito forte. O segundo campeão que eu julgo que ele tá desbalanceado e eu acho que é muito fácil você subir de elo, você carregar com ele, é a Ilaue. Ilaue é um campeão que eu julgo ser muito forte, assim. Eu acho que é um campeão bem roubado, bem forte, que você pode, com certeza, subir muito de elo porque ela tem um potencial de cura e de dano em área que ninguém percebe. Já aconteceu com você, você tá jogando contra o Ilaue ou, de repente, ela tá no seu time. Você tem uma Ilaue que tá no seu time e o time inimigo vai ganká-la, né? E aí ela faz um 2v1 ou, às vezes, até um 3v1, né? Ela mata os três porque ela usa os tentáculos, ela consegue lutar perto da parede, né? Surgem vários tentáculos, dá porrada na galera e ela cura demais com aqueles tentáculos, velho. Então, por isso que eu julgo que é um campeão que é desbalanceado e que ninguém joga, né? O que eu tentei trazer, o que eu tô tentando trazer aqui são campeões que não são muito usuais, você vê, tá? E que carregam bastante, conseguem dar muito dano, conseguem ser muito fortes pra você subir de elo. Agora eu quero trazer um campeão que é diferente. Esse aqui, tudo bem, você pode falar nos comentários, você pode falar, ah, esse aí não é esquecido, esse aí a galera até que joga. Mas eu não vejo tanto assim, eu acho que poderia ser mais, mais gente jogando com ela, que é a Sorakinha, né? Você já deve estar vendo aí nos replays, tá? A Sorakinha porque, cara, ela é bem forte, ela tá bem roubada, ela tá bem desbalanceada. É assim, se você sobrevive a Lening Phase, é muito roubado, cara. Por que que acontece? A galera não faz corta-cura. Tipo, eu jogo, às vezes eu jogo Diamante 1, Diamante 2, e, mano, a galera lá não faz corta-cura. Os caras não buildam corta-cura, é um absurdo, assim. Tipo, contra uma Soraka não builda corta-cura. Por isso que eu acho muito roubado, por isso que eu acho que é muito forte, ninguém sabe jogar direito contra a Soraka. Isso torna o campeão muito forte com a cura dela. Basta você sobreviver a Lening Phase, que você com certeza consegue carregar seu time, tá? É bem tranquilo de jogar, não exige muita mecânica, é bem fácil, tá? E é um campeão que eu julgo tá bem desbalanceado, e é muito bom pra você subir de ela. Ela pode não ser tão esquecida, assim, né, que quase ninguém joga. Talvez alguém tenha mais gameplays, né, tenha mais partidas com ela, né, um campeão mais jogável, assim, que a galera costuma picar mais. Mas mesmo assim, poderia ser mais ainda, entendeu? Então por isso que eu resolvi trazer a Sorakinha nessa lista. O campeão que eu acho que é muito forte, a cura dela é muito roubada, funciona muito bem, ninguém faz corta-cura, então você cura pra caramba, você cura todo mundo, você salva geral, curando só no W, na ult também, você pode mandar uma ult global e salvar o cara que tá no outro lado do mapa, que é extremamente roubado. Você pode virar uma fight sem estar presente nela, já por favor pensar nisso, o quão roubado isso é. Então Sorakinha é um campeão que eu quis trazer aqui pra você, que eu acho que tá muito roubado, que vale a pena você testar também. O próximo campeão que eu quis trazer aqui pra vocês é realmente esquecido. Esse aqui não tem como você falar que o cara não tá esquecido, que ninguém joga, que é o Ivoryn. O Ivoryn é um campeão que eu julgo ser muito forte, é um campeão que eu acho que dá pra você ganhar bastante jogos com ele, não porque ele vai dar muito dano, não porque ele vai, nossa, ele vai fazer uma fight, que ele vai fazer um V9, não vai ser isso, mas é pela utilidade dele. Utilidade é muito roubado, utilidade no LoL é muito forte. Então ele dá shield, ele dá bastante slow, e se você também souber usar bem os matinhos dele, você consegue ganhar bastante visão, você consegue ganhar uma fight nesse sentido, tá? Ele funciona também muito bem em uma comp que tem outros estilos de suporte, estilo utility com ele. Então, por exemplo, um Ivoryn na jungle, né, com uma zona de suporte, pô, funciona muito bem. Você tem muita utility no time, que ajuda demais a ganhar uma partida, tá? E é um campeão que eu julgo que tá bem esquecido, assim, não tem como você falar que a galera tá jogando com ele, porque não tá. Se você falar que tá, ele tá mentindo, tá? Então é um campeão que eu acho que vale a pena você testar, vale a pena você jogar, é um campeão que é subestimado, porque eu acho que ele é muito subestimado, ele tem um potencial muito grande pra carregar, ele tem um potencial muito grande pra ajudar o time, tá? E você pode ganhar sim, sendo bem utility, ajudando muito o seu time, a ponto de os caras serem tão batata, os caras podem ser tão batata, que você tem tanta utilidade, que não interessa, você consegue carregar o jogo. Fechou? Então, Ivan, testa aí, que eu acho que é um campeão que você vai se surpreender com o resultado. O próximo campeão, ele também pode ser um pouquinho mais jogável, assim, né? Mais jogado. A galera costuma picar ele um pouquinho mais, mas eu ainda acho que ele podia ser mais. Eu acho Ivan um campeão extremamente roubado, ele tem uma mobilidade ridícula, ele tem reset, né? Quando ele pega a kill, ele consegue resetar aquela cordinha que ele tem, ele tem reset, quando ele pega a kill de alguém que ele matou, o cara matou um cara do seu time, ele mata aquele cara, ele consegue renascer o cara, mano, isso é extremamente roubado, isso é extremamente roubado, e ele tem um dano ridículo, cara, ele tem um dano surpreendente, mano. Eu joguei mid esses dias, eu tava contra um Akshan, e mano, ele dava muito dano, cara, ele dá muito dano, ele aplica, às vezes ele dá double hit, entendeu? Então, tipo, um hit sai, sai um hit, mas vale por dois hits aquilo. Isso é extremamente roubado, mano, isso é extremamente roubado, isso é forte pra caramba, eu acho isso extremamente desbalanceado, e eu não vejo muita gente jogando com Akshan, tá? Eu acho que ele funciona melhor, tem gente jogando no top também com ele, eu não gosto muito de Akshan top, eu acho que não funciona muito bem, ele funciona melhor na mid lane, tá? Eu vi que o potencial todo dele vai ser explorado muito melhor, tá? Então eu sugiro que você treine jogar Akshan, que é um campeão que eu não vejo sendo muito picado, pode ser um pouquinho mais, mas ainda assim eu acho que não é suficiente, tá? Que eu acho que vale a pena você jogar pra carregar suas partidas, que ele é bem roubado, ele é bem desbalanceado, e você vai com certeza ter um ótimo resultado com ele. Bom, outro campeão que eu quero trazer aqui pra você, eu falei que ia ser 5, mas na verdade eu vou trazer 6, o sexto campeão que tá sumido, que quase ninguém joga e ele é extremamente desbalanceado, é o Yasuo. Yasuo ele é extremamente desbalanceado pro seu time, pro time que tá nele, porque eu odeio jogar com Yasuo no meu time, é uma coisa horrível. Então o Yasuo ele é desbalanceado pro seu time, então se você quer perder, você quer perder elo, joga de Yasuo. Agora se você quer campeões que vão funcionar, que vão fazer você subir de elo, tá? Que são desbalanceados e quase ninguém joga, você segue as dicas que eu falei dos anteriormente. Agora se você quer perder elo realmente, mano, o Yasuo tá aí, pega quem quer, joga quem quer, ele tá disponível pra todo mundo jogar, depois não reclama que caiu do prata pro bronze, tá? Já deixou o like, já se inscreveu no canal, me dá essa força aí, me dá essa moral. Meus treinamentos, meucapicequebrou.com pra você ser meu aluno, pra você subir de elo mais rápido e ter mais resultados. E tamo junto, rapaziada. Um ótimo dia. Muito obrigado pela moral, muito obrigado pela companhia. Forte abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.